Provérbios 15, versículo 4, fala assim, A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Então você vê que uma boca que pronuncia boas palavras, abençoa. É árvore de vida. Ai que benção, hein? Glória a Deus. Agora você está ouvindo o quê? Árvore de vida. Você está ouvindo uma boa palavra que está te abençoando, que está te fortalecendo, te encorajando, te mostrando o caminho da verdade, te dando uma dica, por assim dizer, uma sacada espiritual da promessa de Deus. Mas a língua que pronuncia palavras perversas, negativas, prejudica tanto a si mesmo quanto os outros. Já que eu falei duas passagens de provérbios, vamos para mais uma aqui. Olha só essa aqui. Provérbios 21, versículo 23. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. Se ligou nisso, amado? Olha aí, quem guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. Então você pode ter uma vida melhor nas suas emoções, verdade? Por meio de você policiar as palavras na sua boca. Pare de falar derrota, pare de falar de doença, pare de falar de fracasso, de desgraça. Mas, irmão, é a realidade. A realidade é a palavra de Deus, amado. Fale o que a palavra de Deus promete para você e deixa Deus fazer do jeito dEle, ok? Então você vê que as palavras são importantes. Por quê? Porque a sua mente e a sua fé respondem a tudo o que você diz. Ah, quantos cristãos não sabem disso, né? Falam desgraça, morte, anunciam coisas ruins e aquilo tudo acaba acontecendo com a pessoa. E quem está perto dela também. Mas agora que você descobriu que morte e vida estão no poder da língua, você vai policiar isso aí. Que língua benigna é árvore de vida e que a boca que fala perversidade deprime o espírito. Ah, agora você vai colocar a palavra de Deus na sua boca. Você vai falar palavras positivas em nome de Jesus. Então nunca verbalize algo que você não quer que aconteça. Se você não quer que aquilo aconteça, não fale isso, meu irmão. Fale o contrário. Mesmo que as situações estejam apontando que isso aí vai acontecer. Mesmo assim, não fale. Fale a palavra de Deus. Force a palavra de Deus na sua boca, entendeu? Então olhe pelas suas expectativas, não a respeito das suas experiências. Olhe pelos seus sonhos, entregue as coisas a Deus. Mas durante o dia, só fale coisas positivas. Nunca diga que nunca vai melhorar. Nunca diga que você não vai sair dessa. Ponha na sua boca palavras alinhadas com as promessas de Deus. Eu vou conseguir, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pelas chagas de Cristo, eu estou curado. Força isso. Mas pastor, eu não estou vendo a melhora. Continua falando a palavra de Deus. Até chegar lá. Pelas chagas de Cristo, eu estou curado. Aleluia, glória a Deus. Sou protegido, guiado por Deus. E aos seus problemas e às circunstâncias, dê ordem de que eles sejam removidos em nome de Jesus. Conforme o Senhor mesmo orientou. Então fale a sua montanha, meu irmão. Com fé. E espere com paciência que ela vai ser removida. E ande em vitória. E prepare-se para o melhor de Deus e as mudanças na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.